Paz de Deus, abençoadas, tudo bem? Ai, repara aqui, a esposa sempre deixa a cueca no banheiro Paz de Deus, como vocês estão também? Estou aqui dando uma ajeitada na casa, para vir lá na horta Seja abençoado os novos inscritos E seja abençoado os que já estão inscritos há mais tempo Deus abençoe Vamos iniciar mais um vídeo aqui do canal Tem notícias para te dar, notícias boas Providência de Deus na minha vida Deus tem cumprido a tua palavra Tem nos abençoado, né gente? Também que a gente precisa também da parte material aqui na terra, né? Então eu vou contar para vocês a obra que Deus fez Vou dar um testemunho aqui para vocês, hoje E também o que eu tenho que passar aqui para vocês é uma coisa que sim Pessoas, gente, mandade Quem estiver me ouvindo, seja você mesmo Não queira ser outra pessoa Seja você Você não pode ser outra pessoa Você tem que ser você Você tem que ter a sua identidade Você não pode querer ser fulano, sucrano Você tem que ser você Você tem que ter personalidade Uma coisa que eu aprendi na vida É você ser você Tem que ser você Você não pode ser outra pessoa Nem querer imitar outra pessoa Tem que ser você, né? Quem gostar de você vai gostar do jeito que você é A sua cor de pele Você tem que ser orgulhado Você é japonês Estrangeiro Fala outras línguas Branco, amarelo, índio Tem que ser você Você não pode querer ser outra pessoa, tá? Então já iniciei esse vídeo Para ser nossa dica para vocês aí, tá bom? Seja você Você tem que ser você Você não pode ser outra pessoa Tá bom? Estou aqui no banheiro Estou me arrumando Joguei uma obra na cara E vou Ir lá para a horta E vamos iniciar mais um vídeo Que Deus abençoe nós E vou contar a testemunha Vou contar a testemunha lá na obra Porque o que eu vou falar É a benção que está lá na obra Lá na horta É uma obra Que está lá na horta Que Deus nos deu E estou muito feliz Muito contente Vamos lá? Já lavei bastante roupa Terminei de lavar hoje As camisas das minhas bolhas Que eu deixei um pouco de molho Aí eu já dobro Aqui já é para guardar Tudo dobradinho Né? Já varri aqui Já tentei meus galinhas Está tudo ok Né? Então Já bem Está tudo certo Olha esse terno aqui Já tinha lavado ontem Um pouquinho Só dá para dar uma alisada no ferro Eu gosto já de pendurar O roupa dele Tudo no cabelo Esse terno aqui também Esse aqui foi que Deus preparou para ele Aquela obra que eu trouxe vocês Agora que eu pus aqui A calça E eu gosto de secar ele na sonda Para me manchar Essas camisas também Foi tudo lavado Esse terno estingue hoje Ficava de modo E Essa saia aqui Que a irmã me deu também Eu coloquei no varal E tem essas camisas aqui Aqui ó Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco camisas Tudo camisa boa Ó Ficou limpinho Chate no sol As camisas pode deixar no sol Porque aí lá já fica mais fácil para mim passar Olha que benção É isso gente Vou indo para a horta Vamos lá Cheguei Minha esposa arrumou o botão Agora ficou top Aí já vai abrir mais uma Flor do Áreo e poró Ó a menina Essa aqui ó Olha que linda Maravilha Maravilha Nossa de sol Tem mais uma aqui Nossa de sol Deixa eu mostrar esse canteiro aqui para vocês Que eu não estou aguentando Vocês estão com tanta orgulha de mim Que olha que beleza isso Não é uma maravilha Passa aí também gente É coisa fácil de fazer Você sempre vai ter esse produto orgânico Para você consumir Ou até para você vender Você coloca uma placa aí no Aí na sua No seu portão Vende-se Hortaliças orgânicas Você tira um dinheirinho do pão Do coice Se for espaço pequeno Né Ó Olha que lindo Que maravilha Ela abre durante a manhã Depois ela se fecha Tá no meio sol Ela gostou Joguei mais terra Tá seca É isso Essa aqui A minha vizinha Deu para mim Ela tá pegando Ó Olha essa abelha Deixa eu mostrar para vocês Olha Elas não avançam A gente Só não mexer com elas Né O maracujá ainda não está no ponto Todo dia eu venho ver Essa maravilha aqui Imagina fazer um suco de maracujá Com pedras de gelo Bem docinho Ai Tem coisa melhor E o sol está espaldante Sol 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 Hoje eu não molhei cedo Mas o sol está Está com vento Né Não está aquele solzão Mas Tinha um aqui Esse aqui Esse aqui é o outro pé E o maracujá Essa semana Hoje eu vou fazer um vídeo Que vocês vão rebrantar Essa semozinha Ela está caída Agora eu não vou Porque está sorte Mas eu devia ter feito isso de manhã Mas estava meio Fiquei só doido Aí eu não vim fazer nada De manhã De manhã digo Cinco horas Cinco horas Que até sete horas Ainda o sol está fraco Depois das sete Já não tem mais como fazer Vamos mostrar a cor de natal Que tem feito bastante sucesso Aqui continua linda A muda Parece que tudo morreu Vamos ver Ela está bem firme Aqui ó Se secou Murchou Está vendo Aqui ó Não vai Eu acho que não vai dar certo Minha Coitadinha Tirei ela do sol O nome é Colocar no arroz com frango Mangerona E ó Olha que lindo Tirei ele do sol também Piz na sombra Como ficou bonito Esse é o Oreba E eu vou também retirar Esse aqui ó Olha como ficou Estava tão bonito né Morreu com muito sol gente Agora vamos ver se ele Sobrevive Está sobrevivendo Choro verde E o hortelã Também estava No sol direi Agora o que está ali Vou deixar Porque acho que Está indo bem Né Então gente Vamos lá O assunto que vocês estão curiosos Para saber O que aconteceu Deixa eu contar aqui para vocês Deus Deus seja louvado Deus seja louvado sempre Em nossa vida Primeiramente Primeiro de tudo Louvar a Deus Com qualquer circunstância Qualquer diversidade Sempre louvar a Deus Na alegria Na tristeza Sempre louvar a Deus Né Porque ele deu o filho dele Para salvar nossas almas Para dar vida para nós Se não fosse por Jesus Por Jesus Mas não estaria aqui Nenhuma de nós Ninguém estaria aqui Então Estamos gratos a Deus Por isso também E também Quero contar aqui Que dia 17 Vem o irmão de Tatuí Tatuí Itu Itu Um irmão muito simples Você não dava nada para ele Ele vem na minha igreja Congregar com nós E atender o culto Não Ele não atendeu o culto Ele leu a palavra só Quem atendeu foi cooperador Ele não Atendeu Ele leu a palavra Na hora da palavra Ele subiu Deus revelou para ele E Ninguém esperava nada Desse irmão Né Muito simples Muito calmo Né Mas a boca dele Através dele Deus enviou esse anjo Para pegar para minha alma Para mim E de Através dele Que Deus Eu joarei por ele Que Deus abençoe a vida dele Deus Venho com a vitória Que eu tanto esperava Né gente Estava esperando E Deus falou assim Na boca do teu filho Ah você Não tem mais jeito Onde você não pode entrar Eu posso Na respaldição pública Eu vou entrar Vou desamarrar o que está preso Eu Tenho duas causas Na justiça Mas tem A daqui da horta Que É a permissão de uso A outra Mais profeta Eu falo para vocês Quando Deus der a vitória Eu também Eu conto aqui para vocês E O que aconteceu? Ele pregou isso na Domingo Domingo Foi domingo Na segunda-feira Tarde Meio-dia Mandando mensagem No meu whatsapp A primeira dama Aqui de Sorocaba Mulher do prefeito Aqui Esse terreno Está no nome do meu esposo Boa tarde Alisteu Tudo bem com você? Estamos se convidando Para a celebração Da permissão de uso Aí do terreno Da rua tal Do bairro tal Comparecer No dia 19 Dia 19 É às 6h30 Ai borboleta No dia 19 É às 6h30 Aqui na prefeitura Ai Olha Aqui na prefeitura De Sorocaba Eu falei Nossa Na hora Gente Desceu no meu coração E subiu na minha mente A palavra Eu vou entrar Onde você não pode Vou entrar Na repartição pública Eu vou desamarrar O que está preso Já chorei Tanta Presença de Deus Que a gente serve Quando a gente Recebe uma parte de Deus Que é tão gostoso A gente Não tem palavras Para agradecer A gente Não tem o que fazer Foi a palavra de Deus Pura Se cumprir O mesmo Porque eu estava assim Eu falava Mas Deus do céu Preciso da permissão de uso Que aqui na terra O Senhor Tem que ter Que o homem Tem que ter Aqui é pra ele Tudo bem Que Deus Nos deu E Deus Deus Não vai tirar Mas pra gente Uma segurança maior Do que o tempo Tem que ter Seguindo Eu precisava Então eu precisava Dessa permissão de uso Deus 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 Dia de ontem Como ontem Lá dos carros Permissão de uso Veio três folhas Eu não estou aqui Gente Porque eu já acordei Na minha mala Lá com o quarto Todo momento E não dá pra me mexer Porque a nenê está dormindo Se eu abrir o armário Lá guarda a roupa Ela acorda Mas vou mostrar pra vocês Se precisar Mas não precisa Aí Permissão de uso A duração de dez anos Dez anos Isso aqui é nosso Pode fazer o que quiser Só não pode ter animal Não pode cortar na árvore Essa árvore que caiu Se vocês acompanharem O vídeo mais antigo Puxa aí gente Vai Como que fala Marut Como que é Marutiano Como que é Que eles ficam assistindo série Fala como que é Não sei É racismo Mas o que eles falam Aí tá Aí puxa os vídeos aí Os antigos E vai assistindo Vai assistindo Vocês vão ver Toda a trajetória aqui Nossa na horta Aí caiu essa árvore Não foi nós que cortamos Tem a mora ali Que foi o vizinho que plantou Mas nós não tira ela Não vai tirar Só poda ela Porque está na Cráusula Do contrato Aqui da Permissão de uso Você não pode cortar A árvore Você não pode criar bicho Você não pode Nascer Se tivesse Tem várias causas O nosso aqui Que a gente não pode cortar E tal Pode cercar Pode fazer portão Pode Fazer o que quiser Tá com permissão de uso E nem fomos lá Eu ia até gravar Com vocês Mas fomos lá Tinha Eu vou pôr na comunidade A foto da prefeitura Daqui de Sonocá Pra vocês verem E tinha Muita gente Muita Acho que tinha Umas 100 150 pessoas Lá dentro Da prefeitura Também recebeu Essa parte Também da permissão De uso Então estamos Muito contentos Muito felizes A gente já está Sabendo disso A semana já Que começou Eu estava aguardando Para contar para vocês Porque a gente tem que esperar Se contextualizar tudo Para depois a gente contar E a obra tem que Depois ser contada Então estou feliz Porque a gente tinha Preocupação Ai meu Deus Mas se eu ponho coisa aqui Vem alguém Fala Mas você não pode Você não tem permissão Porque quando Começamos a mexer aqui Passou um fiscal Da outra coisa Ele nem parou aqui Por causa De não ir para mexer Ele estava Ele viram outras coisas Lá para trás Porque tem uma vizinha Que ela pega reciclagem E as vizinhas E eu brinco com ela Que não quer que ela deixe lá Aí ele estava indo lá E ele parou aqui E falou Mas vocês não podem cercar E aí estava começando Colocar o seu ponta-leite Para cercar Vocês não podem cercar Aí já fica Naquela preocupação A gente fica preocupado Mesmo que Deus deu Para nós A gente tem a lei do homem E sabe como que é Mas graças a Deus Já faz dois anos Que a gente tem uma guia Agora que saiu do papel Então é Deus puro Na nossa vida É Deus puro Na nossa vida Não tem outra palavra Para falar E agradecer a Deus Por tudo Por Deus tem que dar A gente é fraco Errante Mas a nossa fé Não pode ser abalada Por nada Nesse mundo Uma coisa Que a gente tem que crer E acreditar É no poder de Deus Que tudo está Na mão de Deus Não cai uma folha Se não for permissão Se não for permissão de Deus Parece clichê essa palavra Mas é verdade Gente Creia nisso Que é verdade Porque tudo Deus formou Tudo está na mão dele Então tudo acontece Se for permissão de Deus Na nossa vida As tragédia As tragédias que acontecem aí Tudo o que está acontecendo Nesse mundo Deus está vendo A gente não adianta A gente não é juízo A gente não pode A gente tem que viver Na nossa vida E pedindo para Deus Que a misericórdia de nós Não julgar o que está acontecendo Não é Deus Não está vendo Esqueça Cuida da sua vida Não queira cuidar da vida De seu vício Cuida da sua Que já é uma boa coisa Então a gente está muito feliz Por essa parte Agora a gente vai Ano que vem Se Deus quiser A gente vai começar Com o pé e o espírito Agora Tem que segurar Ai que felicidade Como Deus é bom A nossa vida Poxa Eu não esperava isso Assim tão rápido Essa parte de Deus E a palavra Ter falado E descumprido Tão rápido Tem palavra que vem E ela tem Um certo Uma certa demora Para se cumprir Mas tem coisa Que é imediato E essa foi imediata Deus falou Na boca do homem Se cumpriu Se cumpriu Nossa vida Meu esposo Ficou super feliz Ele já estava Desanimado Com essa parte Da permissão de Deus Ele já nem estava Mexendo mais Aqui na porta Quem estava tocando Tudo aqui sozinho Era eu Eu que eu via Eu fazia tudo Eu pedia para ele Limpar Tirar a primeira Sujeira Que eu varria Para você ter uma ideia Porque ele não mexia Mais aqui Nem plantaram Aqui Ele não plantou mais Também Tão desanimado Porque ele já estava Mas Essa Essa vitória Animou ele Deu ânimo Para ele Está super animado Já quer mexer Na barraca Quer mudar tudo Então É Não deixaram de fazer O que ele quis Não tem nada Que impeça Da palavra Se cumprir Na nossa vida Eu fico um pouco Eu estava um pouco Assim Ontem eu estava Aqui sentei Aqui chorei Um pouco Porque a gente fica Se não chorei por tristeza A gente fica Buscando Lembrando De tudo Que foi passado A gente Eu sempre morei aqui Faz 30 anos Mais de 30 anos Estou quase 40 anos Faz 40 anos Que eu moro aqui E Minha família Minha mãe Sempre morou aqui Meu pai A gente sempre foi pobre É um bairro bom E Eu só sinto Toda minha mãe Não está aqui Para receber essa parte Que nossa Ela ia gostar tanto Não sei A gente até nem acha Que ia gostar Mas Deus sabe Todas as coisas A gente nem tem Que se tornar isso E tem que Aceitar Tudo que Deus Coloca na nossa vida E tudo que ele faz Por nós Então Eu já Eu chorei Por causa E é uma vitória Muito grande Aqui no meu bairro De eu ter conseguido Essa parte É uma vitória Muito grande É uma coisa que o homem É impossível Ela ter conseguido O impossível Mas não Mas para Deus não Dizer para Deus É o impossível Porque ele aí Que ele trabalhe Faz na nossa vida Mostra que está na nossa vida Exalta a nossa cabeça E os humilhados Sempre serão exaltados Na terra Então Eu sou muito grato A Deus Nossa É um tema E a gente Não acha palavra Para agradecer a Deus Pela maravilha Que ele tem feito Na nossa vida De tudo Que ele tem feito Tudo Tudo No menos detalhes Tudo Deus tem Nos preparado Nem temos deixado Falta nada E a riqueza Aqui da terra Tem um hino Que fala assim A riqueza Eu almejo O Senhor Mas meus ouro Bem pequeno Amor Eu te robo É o eterno O meu Deus Que ele esteja escrito O meu nome no céu O meu nome no céu Escreveste, Senhor Pelo que a vida Foi teu grande amor Tu me predestinaste Para ser filho teu Para ser teu Eu teiro Como os santos no céu Como posso pagarte Essa grande mercê Eu tô cortando, gente Faz tempo que eu não vou Na reunião de jovens Eu preciso ir E levar minha menina Nossa, eu sempre fui Na reunião de jovens Foi a mais gostosa Quem não conhece ainda A congregação cristã no Brasil Eu convido você A conhecer Pelo que você entra E lá Não entenda nada Nada Agora eu não entendo nada Peço pra Deus Abre tua mente Que você vai entender tudo Vai cariar tudo Você vai enxergar A verdade de tudo E é muito bom Nossa Dá muito gostoso Isso é uma coisa Inexplicável Que você sente Não só dentro da igreja Como fora Você sente Deus Falando com você Sempre Seu coração Sempre Diferente O batimento Até o batimento Do coração É diferente É por isso que você conhece Essa graça santa O homem é falho Você não pode ir atrás Do homem Que não vai dar certo Olha Sempre Jesus fala Siga Olhe pra frente Não olhe pra direita Nem pra esquerda Sempre reto Porque se você olhar Pro lado Pro outro Você vai ver alguma coisa Que vai te desagradar Ou né Coisa que não vai te servir Pra nada Então você tem que sempre olhar Pra frente Não pra trás Não querer voltar pra trás Também Sempre em frente O futuro a Deus pertence O passado já era Né Então eu convido vocês aí Deve ter uma congregação aí Onde você mora Né Pesquisa aí na internet Onde tem Onde você mora Eu faço convido pra você aí Você vai gostar muito Deus vai falar Deus vai falar Frente a frente com você Ele vai falar Tudo sua vida Aí você vai falar Mas quem falou Minha vida pra Deus Ninguém Deus conhece Você desde Desde o ventre da sua mãe Deus nos conhece Desde o ventre da nossa mãe Né É assim Eu quero o bem pra todos Né Eu quero o filho Então A gente quer Porque A gente quer o bem pra pessoa Porque A melhor coisa Que a gente pode oferecer pra pessoa É Buscar a Deus Então o que eu busco O que eu falo O que vocês busquem É Deus Que vá Nessa congregação Perto da sua casa E sinta-se à vontade lá Que Deus vai falar Com a tua alma também Né Tá bom E Agora eu vou No sol Não posso ir Que tá muito quente Tô sem mangueira Vou ter que subir Lá na casa de construção Vou ter que comprar de ferro Sabe aquele negócio de ferro Vou ter que comprar de ferro Porque de plástico racha Mas agora Também Tem essa parte Né Que eu esqueci de contar E eu não sei o que que eu tô fazendo aqui Ainda que vier Pra mim tá a caminho Eu preciso ir lá no Saipers Vim aqui Puxar água pra mim Né Então gente Deus abençoe Tem muita coisa boa Não para só por aqui A bênção A bênção é muito grande Então tem muita coisa boa vindo E eu vou Caminhar Vou lá Aparece o Dinho aqui Colocar água pra nós Que agora tá tudo ok Tudo liberado Com a graça de Deus Eu agradeço vocês Terem chegado até aqui Fiquem em paz Que Deus abençoe vocês Que dê tudo certo Na vida de vocês Também E sempre tenha confiança em Deus Sempre confie em Deus Que Ele é nosso Pai Nosso ajudador Nunca desampar Jamais Ele vai desamparar a gente Né gente E Eu graças a Deus por tudo E Deus sempre seja louvado Nossa vida E vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem não é inscrito Se inscreve aqui Só ativar Se inscrever aqui E ativar o sininho aqui Aí você ativando o sininho Toda vez que o YouTube Liberar o vídeo aqui Do nosso canal Ele libera o vídeo Chega diretamente No seu celular Você não precisa ficar procurando No meu canal Já chega aí pra vocês E quem tá chegando aqui Pela primeira vez Tá assistindo o vídeo Se inscreve aqui Tem muita coisa boa Vindo A gente vai mostrar Bastante coisa Coisas assim Que nossa Não tem palavra Pra falar pra vocês Mas coisa boa A gente vai compartilhar Aqui com vocês Pra vocês também fazerem aí Pra vocês também ganhar Seu dinheirinho Ter uma dignidade E comer do seu próprio Suor da vida Tá bom? Então é isso que eu falei Que eu falei Que você fez E vou ficando por aqui Tá bom? Deus abençoe a todos A paz de Deus A paz de Deus Esteja aí na sua casa No seu lar E principalmente No seu coração Você tem a paz Tudo vai bem Você passa por tudo O Senhor na frente Deus abençoe Ai que lindeza Tô olhando pra essa lindeza Aqui E eu vou Finalizar com essa focura Aqui A paz de Deus Deus abençoe a eles Deus abençoe a eles